Olá pessoal, eu quero falar sobre um relato que apareceu hoje no Fon, com foto, aliás com uma ilustração apenas, reportada e notícia confirmada no Facebook, e é um GIF anexado, vocês vão entender o porquê que eu estou trazendo esse caso, eu não gosto de trabalhar com relatos, minha praia são imagens, mas vamos a notícia aqui, Cardinal News, Arlington, Cardinal, publicação, OVNI, drone, você viu um objeto voador estranho sobre Arlington, na noite de sábado, 7 de novembro de 2020, e é claro que eu vou deixar postado o link aí pra vocês dar uma verificada, né? Noite de 7 de novembro de 2020, por volta das 19h43, um objeto de luzes piscando voou sul-sudoeste para norte-noroeste, sobre o bairro de Stonegate, logo ao norte da inserção, Northwest Highway e Avenida Arthur, duas testemunhas observaram um objeto retangular com 6 a 10 luzes piscando em sincronia, havia duas fileiras de luzes piscantes alinhadas em paralelo, o objeto voou na mesma direção em que as luzes estavam alinhadas, o objeto voou acima do topo das árvores de tamanho normal, possivelmente até o dobro da altura das árvores altas, o objeto não fez barulho, voou a uma velocidade constante e não fez curvas, o objeto apareceu, o talhado culminou até o horizonte norte-nordeste, aqui tá repetindo, né? Várias luzes sincronizadas não piscavam como flashes estroboscópicos, mas buscaram como um sinal de aviso. Cara, isso me deixa até comovido de ler um troço desses aqui, porque o que me faz trazer essa notícia é o formato no estado do OVNI, né? que vocês já vão entender, é aqui, Fologia Aberta, é um blog que eu fiz no meu relato em 2009, que foi o ano que eu comecei a ter acesso à internet mais efusivamente, né? E aí eu comecei a participar de grupos de ufologia, o que me trazia isso era uma experiência vivida, né? E fui ridicularizado e coisa e tal, porque afinal era só uma experiência, né? Eu achei que eu ia ser muito bem recebido, que as pessoas iam, naquela ingenuidade, né? Me dar uma atenção, pelo menos, né? Pra eu poder explicar, falar como aconteceu, como não aconteceu. E pelo contrário, né? Eu só fui... Uma ou duas pessoas me... É... ficaram interessadas no caso, o restante me achincalhou, né? Porque... Devido às condições do afistamento, né? Porque eu fiz uma... Uma invocação, digamos assim... E eu tive um contato, tive um contato... Eu fui sobrevoado, não só eu, como minha filha tava junto, né? Pra um objeto retangular, então... Entenda aí a... E... Eu deixo aqui no blog, um... Um relato, né? Esse blog eu nunca mais mexi, tá lá, não divulgo... É... Não tenho interesse em divulgar... Mas é um registro pessoal meu, né? Tá ali... Do que aconteceu comigo, com minha filha... É... É... Um dia eu pretendo fazer uma... Um... Um troço 3D, né? Uma animação 3D... É... É... Ambientada, sonorizada, talvez com a reação, porque... No momento que vimos o objeto... É... Minha filha me cravou as unhas no braço, né? Ela tinha... 10, 11 anos... A gente tava deitado, né? Lá na sacada, em colchões... Olhando pro céu... E bobeando, né? Invocando... Um contato, né? Bom, tá tudo ricamente aqui, pessoal... Descrito, tá? Quem tiver curiosidade... Vou deixar o link... E cara, a gente fez um... Eu fiz uma invocação brincando... A gente tinha visto um seriado naquele dia, né? É... É... Doutor Zalins, que... O querido encolhia as crenças, né? Naquele episódio em especial... Era sobre ETs, né? Sobre abulsão... Tinha o... É... Três ETs, né? Que... O Zenox, Zenox Botox... Eu não sei, não lembro exatamente... Aí... O começo da invocação foi assim, né? Brincando, né? Quem sabe, quem sabe... E... Mandou um contato... Brincava com o Zenox, Zenox Botox lá... E... E passava, né? Satélites, eu acredito... Muitas luzes passando... Piscando no comportamento do satélite... Outras não... piscando, dando duas, três piscadas, estava demais aquele dia, aí eu parei um pouco e bateu uma seriedade, eu fiz uma oração, porque na época eu era espírita, bem crente, fervoroso, digamos assim, isso pode servir para explicar o que aconteceu, após ter tido uma visão, embora eu nunca tenha tido nenhum tipo de experiência mediúnica assim, desse jeito. E após fazer a invocação, aconteceu, cara, aconteceu que a gente foi sobrevoado por um objeto retangular, piscou antes de nós, piscou acima de nós, mas a gente fez um voo parabólico, o tamanho, eu estimo que era o tamanho de um ônibus. Aí eu fui até ridicularizado primeiramente entre os meus, os meus amigos, da família e dos familiares, que eu vi um semáforo, um semáforo voador. Então, muito cedo eu aprendi a levar na esportiva essa coisa, porque as pessoas não têm mesmo obrigação de acreditar num troço assim, fantástico. Mas foi um fato determinante para a minha vida. O objeto era translúcido, eu conseguia ver a forma retangular, mas ele estava utilizando esse dispositivo de camuflagem, tipo, que tu vê os objetos através dele, nós já temos isso, sistema de câmera, o filme que está atrás, reproduz na frente, deixando o objeto mesclado à paisagem, então era isso que eu via. Só que distorcia as estrelas, né? É, ficavam maiores no que ele ia passando, né? Aqui isso durou 4 a 5 segundos, não foi muito longo, 3 piscadas. A luz bate com o que o cara está descrevendo aqui, né? Era uma luz suave, não foi nada ofuscante, sem barulho. E, cara, deixou uma saudade incrível, isso que eu vi, que eu vivi. Eu, até hoje, passados 16 anos, sempre que a noite está clara, eu estou lá, né? Pedindo-se para novamente ter essa experiência, né? Só que nunca mais aconteceu nada nessa magnitude, cara. Isso deixou um trauma, deixou uma saudade ao mesmo tempo. E o que justifica um pouco hoje a minha mudança de postura na ufologia do crente total, né? Foi conhecer as outras hipóteses, as outras versões. Então, eu, hoje, ando bem desconfiado, cara. Eu não sei o que é que existe aí fora. Por que que em toda a minha vida eu fiz várias experiências do tipo, né? De mentalização. E tudo que eu consegui foi essa aqui, que não é pouca coisa, convenhamos. E uma outra com relação ao Espírito, né? Eu era muito ativo, né? E fazia uma oração que tinha no Evangelho do Kardec, onde tu pedia para ter comprovação, né? Da existência do Espírito. E também obtive em sonho isso, né? Uma premonição. Uma premonição, não. Um troço que vai acontecer. É, é a premonição. Um aviso, um presságio. E acordei-se. Daí na rua, fui levar minha filha lá, a sogra, para deixar lá. E é o que estava acontecendo. Exatamente aquilo que eu sonhei. Que aquele Espírito estava me dizendo o que ia acontecer. Então, foi um choque, né, cara? É. Eu estou contando isso para vocês apenas para ilustrar. Porque, às vezes, a gente não sabe, né? O que que... Como as pessoas estão te julgando. O que te traz a ufologia, né? O que me traz a ufologia é isso aí, cara. Em primeiro lugar, é eu ter vivido algo incrível, excepcional, cara. É por isso que eu me acho na autoridade de... De estar... Até corrigindo, às vezes. Eu me intrometo, cara, em tudo que eu vejo que não é o caminho. Do meu hospitaco, me obriguei com o tempo a utilizar, aprender a utilizar softwares para analisar imagens, para me tornar, de certa forma, um expert, né? Nessa coisa de imagens. E, ao mesmo tempo, mantive esse lado crente meu, né? Primeiro, eu acredito. Ele é o primeiro, eu acredito nas pessoas. Mas, eu desenvolvia... Esse capricho, digamos assim, de investigar sobre a visão cética, né? Primeiro, vamos ver. Descartar as possibilidades mundanas, né? Para depois, aprofundar na coisa OVNI, né? E, mesmo assim, cometo meus enganos, né? Meto os pés pelas mãos. Essa coisa de análise de vídeo é... É complicada. E, eu lido muito no limite, ali, entre... Entre o que é real e o que o celular está criando, né? O ruído, digamos assim. Então, não estou livre do erro, né, cara? Infelizmente, mas... Não tenho, também, compromisso com o erro. O intuito sempre é procurar a verdade, né? Por trás das coisas. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha vontade de contar, né? Fiquei satisfeito de ver isso daqui. E... E acredito, né? Até prove o contrário. Eu acho que tiveram uma experiência... Ou real... Ou... É como o pessoal gosta de falar, né? Em outras dimensões... Mas, dimensional... Uma experiência dimensional, sei lá, eu... A hipótese do dimensional não é descartável, porque eu... Para ter meu ajustamento, eu estava em... Em atividade de oração espiritual, digamos assim. Então, pode ter sido algo desse gênero. Então, eu vejo com muito cuidado, muito carinho essa questão também. Não descarto nada. Mas, constato que tem muito engano também. As pessoas misturam muitas coisas, né? E, hoje em dia, eu duvido até de mim, né, cara? Eu acho até que eu posso ter sido vítima de alguma... Armadilha mental aí do ser humano, em alguma auto-hipnose, ou... Em última instância, até em inteligências. Como o nosso amigo gosta de falar, inteligências extra-humanas, né? Nada benevolente, porque para fazer isso... Fazer simulações mentais, para... Sabe, sei lá, com o quinto hito, entendeu? Então, não pode ser coisa boa, cara. Se não é real isso, se não é um... Seres reais físicos aí, com tecnologia... Tudo é coisa... Demoníaca, né? Não tem outra. Porque não é para o bem da humanidade, com certeza. Faz toda hora o ser humano incorrer em erro. Não pode ser coisa boa. E não se apresentam. Então, é algo satânico, demoníaco. Porque não é só na vertente fulógica. Se isso... O ser humano cai em ridículo em várias outras coisas, entendeu? É manipulado na religião. E qualquer setor que se imaginar tem... Então, pessoal, vou deixar o link desse caso e o do blog, né? Fulogia aberta 2009, 13 de outubro, 11 anos. O meu avistamento é de 2004, 16 anos. E eu acho que é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Vou botar o vídeo aqui no final. Valeu. Muito bem. Conforme eu havia prometido para vocês, meus amigos, eu acabei de concluir a simulação do meu avistamento. Vou disponibilizar para vocês. Não é nenhuma obra-prima, os efeitos visuais, mas é bem fiel com relação ao tamanho e o comportamento das luzes. Poder de enquadrar. É claro que é um gif, né? Ele está se reproduzindo continuadamente. Ok, pode dizer. É claro que é um gif, né?